Bom pessoal, hoje vamos falar sobre stalking. Stalking em português, perseguição insistente, é um termo em inglês que desiste uma forma de violência na qual o sujeito ou os sujeitos ativos invadem repetidamente a esfera de privacidade da vítima empregando tática de perseguição e e-mails diversos tais como ligações telefônicas, envio de mensagem pelo MSS por correio eletrônico, publicação de fatos ou boate sensate de internet, salve Stalking, remessa de presentes, espera de sua passagem nos lugares que frequenta, prática de constrangimento público e curativo, direcionado tratamento de menos cabo, desprezado, inferioridade, xingamento, gritaria sem razão, apontar defeitos imaginários, menosprezar suas conquistas e planos, culpar a vítima pelos abusos sofridos, ameaçar, divulgação de boatos mentirosos, divulgação de que a vítima está louca para a sociedade e perdeu a razão, destratar a opinião da vítima, perseguir e apontar a vítima para terceiros, turbar-lhe publicamente, etc. Resultado dado sua integridade psicológica e emocional, restrição à sua liberdade de locomoção, ou emoção, ou alisão à sua reputação, os motivos dessa prática são os mais variados, erotomania, violência doméstica e médio, blá 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 blá. Stalker não deixa de ser um tipo de assédio, né? Agora, juridicamente, como eu não sou advogado, eu não sei a diferença entre Stalker e assédio. Stalker e assédio, nos termos da lei, é a mesma coisa ou tem diferença? Não sei. Olha aqui. Mudei de endereço para ter paz. Os relatos de vítima destaca que agora pode dar três anos de prisão. Aí tem toda a matéria. Aí tem toda a matéria que você pode ler. Olha, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Se você está mais interessado em saber essas questões jurídicas, você tem dois caminhos. Ou ler reportagem jornalística, ou tire faculdade de direito. Mas, se você quer uma coisa mais rápida para saber o que é Stalker, eu vou deixar essa matéria aqui abaixo na descrição do vídeo. Você lê à vontade e depois você tire as suas próprias conclusões, tá? Mas Stalker não deixa de ser um tipo de assédio, né? Perseguição insistente, esse tipo de coisa. Mas, no termo jurídico, eu não sei se Stalker e Assédio são duas coisas separadas. Ou se Stalker é uma variável do Assédio. Eu não sei como funciona juridicamente, porque eu não sou advogado. Então, se você quiser entender, tire faculdade de direito. Então, se você quiser, tire-se um tipo de assédio. Então, se você quiser, tire-se um tipo de assédio.